FESTA ANIVERSÁRIO GRANDES IDEIAS 21 ANOS Sim, em breve estaremos comemorando 21 anos de atuação no mercado publicitário e jornalístico do Rio Grande do Sul. Iniciamos os preparativos para essa festa de emancipação, porque 21 anos significa independência e maioridade. Vamos revelar e prestigiar pessoas que ajudaram a construir nossa história. Entregando o troféu Oscar da competência 2024, a noite do Oscar, edição 14. E as mulheres serão homenageadas com a medalha Mulheres do Século XXI. Prepare seu coração, pois você pode estar entre os homenageados. FESTA ANIVERSÁRIO GRANDES IDEIAS 21 ANOS A NOITE DO OSCAR E MULHERES DO SÉCULO XXI EDICIÃO ESPECIAL E COMEMORATIVA Você é nosso convidado! Venha participar! VEM PAS! Tchau.